Uma modalidade esportiva pouco conhecida chega ao Acre. Trata-se da escalada em árvores. Um profissional de Manaus está em Rio Branco para explicar as técnicas. E em outubro a capital acriana será sede do campeonato nacional. O cartaz chama a atenção para um tipo de competição nova no estado. A escalada em árvores. A disputa será nos dias 17 e 18 de outubro. Mas antes os interessados na modalidade puderam participar de um curso. O engenheiro florestal Sidney Brasil veio de Manaus para explicar as técnicas. Mostrou os equipamentos corretos, material de segurança. A demonstração é de uma modalidade que exige mais força, chamada travamento de pé. Usando o equipamento, a subida é rápida e a movimentação na copa da árvore parece facilitada e segura. O sistema facilita, faz com que a gente possa se locomover na árvore muito mais fácil e com segurança. Que é o principal motivo de a gente estar fazendo essa divulgação dos trabalhos. Quem sabe daqui também pode sair um atleta nessa área? Com certeza. A gente espera aí que também é uma finalidade a gente mostrar essas técnicas, fazer uma base para a competição de escalada que vai ter em outubro. No 13º Congresso Brasileiro de Arborização Urbana aqui no Acre. O curso foi dirigido também aos militares da polícia e corpo de bombeiros. Em situação de resgate é importante subir corretamente e saber como andar de um galho para o outro. Quem estava interessado nos ensinamentos foi José Francisco Cavalcante. Ele trabalha na prefeitura na poda de árvores e já se deparou em situações complicadas na hora do trabalho. Vai aprender como gastar menos energia, os equipamentos corretos. E já pensa em participar do campeonato em outubro, onde estarão escaladores de todo o país. E de repente a gente começa a praticar com o esporte também e entrar no hall esportivo.